Alguém se assustou com isso e uma conversa comprometedora vai ser revelada. Essa pessoa não vai te enganar. Aleluia, glória a Deus. Olá, você vai ver a mão de Deus te honrando, a mão de Deus te abençoando e Deus te entregando uma grande vitória. Tem uma surpresa muito linda, tu crê, reservado e preparado unicamente e exclusivamente pra você. E papai tá falando assim, filha, filha, estou eu te alegrando, estou eu enviando socorro à providência. E aquele milagre que você por anos desejou, buscou e pediu, já está chegando. A glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. Tem coisas aí que muitas das vezes você não sabe mais como fazer, como agir. Mas o Senhor tá falando, não se preocupa, porque sou eu, teu Deus, que estou agindo. Escreve aí nos comentários, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Porque a rever a volta, ela vai acontecer. E será pra Deus caprichando, Deus te abençoando e Deus te entregando, filha, uma grande vitória. Quanto tempo que talvez a espera foi longa. De quem que é essa palavra? Quem sabe a espera foi longa. Você esperou, você perseverou. E muitas das vezes você achou que estava tudo parado. Mas aquilo que está parado, o Senhor tá falando assim, eu vou fazer andar. Eu vou trazer à existência aquilo que estava somente em sonho. Aquilo que estava somente em vontade. Você tinha um plano, um projeto, um sonho. E parecia impossível pra você realizar, pra você alcançar. Mas o papai tá falando assim, eita, de câncer, de câncer, meu Deus, eu realizo. Eu estou investindo e vou cumprir as promessas. A carruaz do rei, ela vai passar no teu endereço. E é o novo de Deus chegando pra sua vida, pra sua história. Salmo 91, né? Mil cairá ao teu lado, dez mil a tua direita. Mas você não será atingido. Você não vai ser afligida. Deus está guerreando, trabalhando, despedaçando com esse jugo, com esse fardo. E o papai manda lhe dizer, a hora da vitória, ela é chegada. Você recebe? A hora da vitória, ela é chegada. Não recua, não desiste, não olha pra trás. Porque quando você menos esperar, é aí que Deus se levanta. Pra te honrar, pra te exaltar e pra te fazer vitoriosa. Mulher de Deus, homem de Deus, tu vai ser dona. Tu vai ser dono, vai ser grande, vai ser lindo. O testemunho será de vitória. Porque a carruaz do rei, ela já tá passando aí. Em teu endereço. E papai tá falando assim, vou fazer florescer, né? O deserto vai florescer. E você vai cantar o hino da vitória. Tem gente aqui que parece que você, quanto mais você lutava, não é? Quando mais você insistia, mais parecia que estava distante, impossível de acontecer algo. Mas a tua vitória está chegando. Escreve aí, a minha bênção está chegando hoje. Declare nos comentários, queridos. Porque o que for ligado, concordado aqui na terra, será ligado, concordado no céu. E Deus manda chuva de vitória. Deus manda milagre. E milagres acontecerão. Tu crê? Aonde você nem imaginou. É aí que Deus tá chegando pra honrar. Ô, glória a Deus, Deus tá chegando pra honrar. Pra exaltar e pra te fazer muito feliz. Lá em Isaías nos diz, quando for a hora exata, o momento exato, a hora certa, eu, o Senhor, farei e farei acontecer depressa. Tu crê? Pega que é de Deus. Papai está trazendo um acelerar. Está trazendo um urgente. E você vai dar a volta por cima. Vai viver o sobrenatural. Não está perdido. Chegou o tempo? Chegou a hora de Deus fazer sucesso na tua vida, na tua história. Aleluia, glória a Deus. Chegou o tempo? Chegou a hora de Deus fazer sucesso na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Não é hora de você olhar pra trás. Nunca pense em desistir e recuar jamais. Pois você é um escolhido do Senhor. E sempre guardado, seja onde for. Já é hora de você acreditar. Levantar sua cabeça e caminhar. Pois contigo está o grande Jeová. Ele vai abrindo portas pra você passar. Se o problema está grande, Deus é bem maior. Ele sempre está contigo, não te deixa só. Se acaso o inimigo vier te afrontar. Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar. Nada fica em sua frente, você pode crer. Pois nas tuas mãos está a pedra que te faz vencer. Não para, não recua. Porque a tua vitória está chegando. Diz o Senhor. Compartilha esse vídeo. Aleluia. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Todos, amém, queridos? Compartilha aí nos grupos, no WhatsApp. Não olha pra trás. Porque a vitória está chegando. Diência da Liberdade. No? Então, Kelli sempre já estava dentro. Então, Ursula, Queira, Queira, queira. Enquanto Vou aprender. Queira. Queira.